E aí galera, essa aqui é a continuação do pesquisa de hoje Podem ver que tá um pouco mudada a imagem aí, eu acho que tá um pouco mudada Não sei aí Vamos continuar aí daquele segundo tempo, pode ver que o placar tá o mesmo aí Do de ontem E bora lá Lembrando que se empatar aqui, acho que vai ter pênalti, não sei Você pôs pênalti, não é Matheus? Não Esse Matheus é um desgraçado, ele não pôs o pênalti Já foi, né? Ih Gula desgraçado, não toquei não Vambora, bora, bora Aos atacantes é Zika Ah, Zika é sua ainda, bola Puxa, relou em mim por último Você tá com o que hoje? Tá com a porra? Não Hoje não Tá com a porra hoje O meus carinha tá melhor hoje Não é os carinha, é o comando É os carinha Diferente Ih Ah, juiz Nada não, juiz Não é o caralho Ah, que filho da... O que é isso? Tá com a porra hoje? Não é não Nossa, que carinha desgraçado, mano Ele conseguiu correr mais que o meu Pô Não é só, né? Ai, 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 ai Vidal Sai da frente, satanás Não Ah, mano Esse desgraçado aí Não Já chegou Não dá, mano A marcação dele é muito forte Não dá assim, não Ele só pega o golemovique, mano Aí, tio É, nele ele mete o lá, pô Vou arrombar Você não acha que o meu carinha ali, ó Gol Uuuuh Au Sai doco Tocando aqui, ó Isso é muito bom Isso é um pilantra Oi Já vai acabar? Não acredito Porra, é isso, galera Foi 2x0 Foi 2x0 Cara, é É Assim É fácil Quer uma revanche? Vou trazer pro canal a revanche 66% da bola ficou comigo 66%? Você ficou com um pouco lá Uns 42% 30% 34% E foi isso, galera Ai, galera Espero que você tenha gostado aí do vídeo Deixe seu gostei Hoje eu vou tentar trazer mais um vídeo aí de 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 Xbox Só que não peça Um Backups 2 No modo multiplayer que eu e meu irmão aí Eu não sei qual que vai ser o O que a gente vai trazer Black Flag Não sei qual que a gente vai trazer Mas a gente vai trazer hoje ainda Hoje eu lembrando que eu já tive um vídeo de Cachof Clans aí Que enquanto tá fazendo o upload dele A gente tá gravando ele aqui Espero que você deixe seu gostei Se você gostou, se você gostou, se você gostou, compartilha o vídeo E Falou! Tchau! Tchau!